Eu quero saber dos meus colegas bancadistas e de vocês indicados, vocês andam estressados com o trabalho? Saiu, eu lhe pergunto, eu chego estressado no trabalho? Se tem uma pessoa que é animada até demais, essa pessoa é o Wesley Sá. Oh, minha nossa senhora. Acho que estresse faz parte do trabalho, não faz não? Deixa a gente mais viva, né? Eu não tenho mais idade de ser estressado. Pra quê, né, Pedro? Olha só, uma pesquisa realizada recentemente aponta que entre 2021 e 2022 houve um grande aumento nos níveis de estresse. Entre os trabalhadores de todo o mundo, os dados apontam para a atenção, para uma nova realidade em que a remuneração, mesmo que alta, não é o principal atrativo para manter um colaborador. Vamos entender as consequências na reportagem de Bruna Leão. Prazos, cobranças, sobrecarga de trabalho e preocupação com o futuro da vida profissional. Essas são situações que a maioria dos trabalhadores vivencia diariamente. Mas e quando a profissão passa a custar a saúde mental? A gente vive hoje numa sociedade extremamente acelerada, que busca respostas cada vez mais rápido. E muitas vezes essa rapidez, essa agilidade nos processos, ela tem um custo. E às vezes é um custo emocional. O que é que nós precisamos avaliar? É a nossa condição. É aquilo que eu dou conta, é aquilo que eu suporto. É a minha capacidade de aguentar o dia a dia, os estresses da vida. Todos nós temos capacidade, todos nós temos limites. Então eu preciso compreender isso. Será que esse valor que eu estou recebendo por uma chefia, por uma coordenação, por uma gerência, por uma ocupação, ele vale a pena dentro da minha saúde mental? Imagine o seguinte cenário. Você passou o final de semana em casa, descansando. Mas na segunda-feira, antes de ir trabalhar, ainda se sente exausto. Esse pode ser um sintoma de esgotamento mental. Um estudo revela que entre 2021 e 2022, houve um aumento de 44% no estresse ocupacional entre trabalhadores de todo o mundo. O Instituto Guargo, por exemplo, destaca inclusive algo que se chama salário emocional, que contribui para aumentar em mais de 20% os lucros da empresa. Ou seja, não tem isso a ver com as pessoas e a saúde, e sim também com o resultado da empresa. Ou seja, a remuneração, mesmo que ela seja muito alta para o funcionário, o principal ativo para manter um colaborador não é mais o financeiro. É preciso cuidar cada vez mais da saúde mental, em um mundo cada vez mais frenético que a gente vive hoje. A falta de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal pode ter grandes consequências para a saúde mental. Nossa condição emocional, o nosso equilíbrio é muito importante. Então, em primeiro lugar vem a nossa saúde, depois vem as questões financeiras. E muitas vezes durante a vida, a gente prioriza a questão financeira e esquece da nossa saúde mental. E aí tem um custo, que são as síndromes, que são os transtornos do comportamento. São situações, muitas vezes extremamente difíceis, que a gente enfrenta. E aí muitas vezes eu preciso dar uma parada, respirar e compreender se onde eu estou realmente vale a pena e se eu suporto aquela carga. E aí, de repente, percebendo que aquela situação, ela é vexatória, ela é cansativa, ela é exaustiva, ela me causa um transtorno, ela me causa certos sentimentos negativos, eu preciso reavaliar e realmente ressignificar alguns aspectos e procurar uma nova estratégia de vida. Um ambiente de trabalho saudável e preocupado com o emocional do colaborador não garante apenas o bem-estar da equipe, mas também contribui para o aumento da produtividade e lucro para a própria empresa. A remuneração, mesmo que ela seja muito alta para o funcionário, o principal ativo para manter um colaborador não é mais o financeiro. O mundo tem mudado, as estratégias têm mudado e se as empresas querem e buscam resultado, é preciso cuidar cada vez mais da saúde mental em um mundo cada vez mais frenético que a gente vive hoje. Cuidar do ambiente de trabalho é essencial para poder atrair talentos, para poder reter talentos e para poder criar sempre um ciclo virtuoso de equipes eficientes, pessoas saudáveis e resultado para a empresa.